Que inferno de jogo, mano. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje a gente vai experimentar mais um SMW Hack. Que, pra quem não sabe, Super Mario World Hack. São alterações que é possível fazer em cima do jogo original. Então, se você tem o jogo original, fez um backup dele no seu computador. Você consegue aplicar essas alterações nele e jogar legalmente nos seus consoles. Eu tenho aqui esse console que se chama Pocket Go S30. Ele tem o formato de um Super Nintendo, que é o controle do Super Mario World. Do console do Super Mario World. A gente vai testar agora o Secrets of Mario. É uma brincadeira, né? Com o jogo Secrets of Mana. Que eu ainda não joguei, tô louco pra jogar um dia. E esse jogo saiu em 2019, o último update dele, já tem um tempinho. Mas eu encontrei. Pra falar a verdade, eu achei difícil demais. Tá escrito Kaiso Light, isso quer dizer que é difícil. É tipo, é leve. Dentro dos difíceis, ele teoricamente é leve. Mas, cara, eu não consegui passar da primeira parte. O único problema desse console, eu acho ele perfeito. A pegada dele, os botões, o formato é muito nostálgico. Ele tem dois problemas. Não tem conexão à internet. Então, isso impossibilita ele de algumas coisas. E ele também não tem a tela no formato de um Super Nintendo. Então, se eu quiser deixar a tela cheia, como eu gosto de deixar, ele fica um pouquinho esticado. E mesmo que eu deixasse no formato certo, ele ia ficar com o pixel duplicado em algum lugar. Porque não tava na escala íntegra. E quando eu coloco na escala íntegra, fica pequenininha a imagem. Então, tipo, no final das contas, eu ponho aqui mesmo. E que se dê. Eu não ligo muito. Tem gente que liga muito. Mas eu, depois de um tempo, aprendi a respeitar a escala íntegra. Pra entender mesmo o pixel art que o artista fez ali, ver direitinho. Todos os jogos costumam começar com esse tipo de entrada, né? O Mario dá uma travadinha por alguns segundos, com algum texto. Pra instalar esse jogo aqui no seu console. Entra ali no meu site, victorymini.com ou .com.br. Ele vai ter uma listinha de SMW hacks. Nessa lista tem todos os SMW hacks que eu já mencionei aqui no canal. Que eu já fiz vídeo sobre. E ali no início, tá ensinando também como instalar no seu jogo. É muito fácil. Dá pra fazer tanto direto do Android. Tem site que faz. Tem aplicativo no Mac pra Windows. Então, tem várias formas de fazer. Com certeza você consegue. Tem essas três fases aqui. O jogo começa meio que assim. E eu joguei a primeira e a segunda. E eu acho que é a mesma coisa a primeira e a segunda. Vamos no Infinite Mode. Descending Dark. Speed Run Mode. Descending Dark. Vamos ver. O jogo, ele é gerado automaticamente. Então, a próxima vez que eu abrir, não vai ser mais isso que vai aparecer. Descer mais uma vez. Opa. Aí, ó. Tá vendo? Ele faz umas criações meio que aleatórias. Ah. Só que é muito difícil você manter o controle do Mario no ar. Tem um negócio de inércia rolando. Que se você apertar cedo demais e segurar tempo demais. Ele começa a ir pra uma direção. Que às vezes você não quer mais que ele vá. Ó. Passei do primeiro desafio. Agora o segundo. Ah. Difícil demais, né mano? Mas o jogo é interessante. Ali meio que mostra os pontos que você fez. Eu acho. Quanto mais tempo você descer. Ah. Tinha aqui até o outro lado. Passei do primeiro nível. Ah. Esse vídeo aqui basicamente vai ser eu falhando por 10 minutos. Porque, mano. Como assim, cara? Eu só tô, tipo, tentando demais pra ver se, de repente, tem uma curva de aprendizado. Se é um jogo que eu acabo aprendendo depois de um tempo. Então vamos tentar por alguns minutos. De repente o meu cérebro se adapta a alguma coisa. Ah. Que vez é vindo por aqui. What? Como que eu ia passar? Ah. Espero que eu tinha que ter usado a florzinha pra abrir um espaço. Que inferno de jogo, mano. Ah. 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 Mano, muito difícil, muito difícil. Esse jogo aqui, mano, é assim, ele tem um design da hora de capa, ele tem um nome muito maneiro, mas eu não consigo passar, é muito difícil. É muito difícil, não, 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 exit, vamos ver se tem algum outro modo. Aquele dali era o modo do Dark, esse é o Infinite Mode, esse é o Speed Run Mode. Não, não tô nem aí. Vamos ver aqui. Credits. Credits. Pô, os caras mandaram bem no crédito aqui na animação do crédito, mas não achei que o jogo é tão interessante. A menos, a menos. Pra que que serve esse jogo pra mim? Eu não quero jogar ele. Mas, por exemplo, num campeonato de Super Mario, onde a gente põe várias pessoas ali que jogam bem Super Mario, e elas tem que talvez ter vários minigames diferentes relacionados a Super Mario, e aí a gente vai vendo a pontuação de cada uma. Isso daqui poderia ser algo interessante, entendeu? Cada um pode jogar cinco vezes, e a soma do tempo de queda de que cada um sobreviveu nessas cinco rodadas, gera a pontuação final, que a gente ficou mais tempo vivo ali caindo, ganha, e seria um ponto. Imagina só, uma situação imaginária, que você junta ali eu, o Izinobre, o Manu Jobs, o Titi Clash, todo mundo que é parceiro aqui do canal, e a gente cria tipo um... Sabe o Mario Party? Que você, meio que cada um tem um, vocês tem vários minigames, e aí no final quem tem mais pontos ganha o troféu? Daria pra ter uma Olimpíadas de Super Mario World, onde todos os youtubers de consoles portáteis se juntam, e alguém, não sei quem seria, mas aí alguém teria que definir direitinho os jogos, falar, ó, vai ter esse jogo, esse jogo, esse jogo, esse jogo, a regra é tal. Por exemplo, nesse jogo aqui de hoje, que eu te mostrei que é super difícil ficar caindo ali na queda, a pessoa que nem eu expliquei... a pessoa que cair por mais tempo, tem cinco tentativas, a gente vai somar todas as tentativas, talvez cancelar a pior delas, e quem tiver o tempo maior, ganha um ponto. E aí depois tem outros desafios, um outro jogo que seja diferente de Super Mario, mas que a gente possa, de alguma forma, criar essa pontuação. E aí a gente cria uma Olimpíadas de Super Mario World. Acabei de ter essa ideia aqui com vocês. Minha cabeça é meio que assim. Seria interessante, né? O que vocês acham? Vamos organizar essa parada aí? Olimpíada de Super Mario World? Com certeza a Nintendo vai querer derrubar a gente. Isso pode ser bom até. Ah, galera. Esse é o jogo, achei ele bem difícil, não sei se eu recomendo ele ou não, assim, pra você se divertir. Mas o nome é muito bom, a capa dele é bonitinha demais. Deixa eu sair aqui. Quit RetroArch. Ele tem essa capinha que imita Secret of Mario, tipo Secret of Mana. É muito bom o título. E tá funcionando bem aqui até, interessante. É um jogo diferente, diferente. Um minigamezinho bem difícil, eu diria. Se vamos testar aqui outro, já fiz vídeo testando esse do Dominix, já fiz vídeo testando esse também do Fall Guys. Os dois são do Lucas Mega Striker, que é um cara que tá lá no meu Discord. Inclusive, se você não tá lá no meu Discord, você deveria tá. Lá é um lugar onde todos os fãs de RetroGamer deveriam estar, pra falar a verdade. Lá a gente troca ideia sobre consoles portáteis, fala quando sai alguma novidade. E se tiver alguma dúvida também, putz, eu fui ligar meu console e não tô conseguindo fazer isso. Aí pergunta lá, que às vezes alguém sabe. E aí a gente vai trocando informação. Eu aprendo muito com a galera de lá. E tem uma galera lá que me ajuda muito, tá ligado? Que ajuda ali na moderação, qual é a Rafinha. Uma galera que tá lá dentro, são umas 10 pessoas. Não quero falar o nome de 10 pessoas agora. Mas obrigado a todos vocês que estão aí no Discord, sempre dando aquela força. Vocês sabem quem são. Valeu demais. E quero aproveitar e agradecer também você que tá assistindo até o final. Porque você me ajuda muito. Muito mesmo, mais do que você imagina. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar o like, comentar. É um canalzinho pequeno, mas não tento fazer vídeos diários aqui com muito amor. Já tem um mês já de vídeos diários. Sempre sai à noite, às vezes sai ali na meia-noite. Mas eu tento sair sempre aqui pra nós. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Ah, se liga só. Tem o Reddit do canal, reddit.com barra r barra Victoria Mini. Vai lá dar uma olhadinha, tem a coleção de todos vocês lá. Então, vocês vão mandando. Vocês já conhecem a minha coleção, quero conhecer a de vocês. E já tem várias fotos lá. Tem algumas aqui que eu tô... Essas que vocês estão vendo agora são postagens de lá. Coleção dos inscritos. Muito, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é Mini, como sempre. Eu volto no estante. Play! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.